Eu sou o Sandalias e vamos aqui um pouquinho de War of Kings Faz tempo que eu não jogo, só vou dar uma jogadinha pra ver Muito tempo que eu não jogo Vou dar uma brincadinha Quem era em Carter? Vocês viram quem era em Carter, gente? Parece assim que é uma procurada internacionalmente Quem era em Carter? Não sei que eu boto Honor of Kings no Youtube E aparece Arena of Valor Não tem nada a ver um jogo com outro Um jogo é diferente do outro É diferente não, é MOBA Mas tipo, não é o mesmo jogo Não tem nada a ver um jogo com outro Mas ele mostra como se fosse igual Fosse o mesmo jogo Os personagens tem uns que bem se repetem Todos os jogos Tem o Arthur lá Aqui no Mobile Legends É o Tigre Real Aqui ele é o Acho que é Arthur aqui mesmo E nos outros Já não sei mais Troca a mão pelos pés Os pés pelas mãos Voltando um Quem tá voltando? O cérebro Cê tava faltando o cérebro! O pink, o pink e o cérebro, o cérebro e o pink, o pink e o cérebro O mamoso, aquele dia que eu joguei, detonei Foi foda É o último? Consegui? Cara, quem que eu vou? Meu Deus, travação! Tô clicando gente, mas tá travando Caralho, tá travando tudo Não consigo mexer Travou tudo, não consigo mexer de limpo Travou tudo, não consigo mexer de limpo Um mundo inteiro esperando O mundo inteiro esperando O mundo inteiro esperando Troca a mão pelos pés, os pés pelas mãos Olha Olha o arco Só tem também dano, dano, dano Não tem nenhum tanque aqui Mais tanque é esse maluco Príncipe Vingador Troca a mão pelos pés, os pés pelas mãos E aria E tá vindo Tem que mijar, hein Bem vindos ao Honor of Kings As tropas chegarão em 5 segundos Você está do lado vermelho do mapa Heróis da batalha Heróis da batalha O primeiro O primeiro O primeiro Um aliado foi abatido Relaxa Te dou cobertura O primeiro Vamos lá Um inimigo foi abatido O mundo é mais do que apenas coisas mundanas. É um lugar de sonhos e poesias. Mandando bala! Um aliado foi abatido. Parme! Um inimigo foi abatido. 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 Un governing foi abatido. Um inimigo foi abatido A equipe inimiga está dominando Um inimigo foi abatido Sua equipe destruiu uma torre Relaxa, te dou cobertura Vem comigo Vem pra me acompanhar Sua torre foi destruída O mundo é mais do que apenas coisas mundanas É um lugar de próprios coelhos Puta Puta, tomei Eu peguei a curva O negócio vai ser Fodeu O mundo é mais do que apenas coisas mundanas É um lugar de sonhos e coelhos Um aliado foi abatido Sua equipe destruiu uma torre O negócio é foda Ele dá assim Tem pra bater contra ela não Nosso futuro é feito dos desejos do presente Você abateu um inimigo Um inimigo foi abatido Sua equipe destruiu uma torre E aí Mandando bala! Nosso futuro é feito dos desejos do presente. Você foi abatido. Dominando! Caralho, tentei fugir ainda. Dominando! Um aliado foi abatido. Mandando bala! Mandando bala! Sua torre foi destruída! Por que nem vem, gente? Eu não tinha chance de matar ele. Ninguém quis vir. Pulei! Vamos pular juntos, né? Que nada. O cara desistiu no meio do caminho. Deixar eu só. Inimigo implacável! Os dragões overlord e tirano foram melhorados. Canhões liberados! Ataquem o dragão overlord! O mundo é mais do que apenas coisas mundanas. É um lugar de sonhos e poesias. Ataquem o dragão overlord no meio do caminho do lado do meio do caminho do caminho do lado do lado do Florian. Recua! Relaxa! Você abateu o inimigo! Sua torre foi destruída! Inimigo invencível! Sua equipe destruiu o inimigo! Você abateu o inimigo! Você foi abatido! Neutralizado! Você foi abatido! Cara, eu te entendi... Mandando bala! Mandando bala! Um inimigo foi abatido! Dei com a cara no muro! Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Você foi abatido! Não deu nem tempo para chegar perto! Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Eu que tava entendendo! Não deu nada, saco! O mundo é mais do que apenas coisas mundanas! É um lugar de sonhos e poesias! Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Tentei sair! Tentei sair na velocidade só! Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Mantando bala! Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Valeu pelos discos... Estamos apanhando! relaxa te dou cobertura juntem-se a equipe destruiu uma torre é mais do que apenas coisas mundanas é um lugar de sonhos e poesias o inimigo foi abatido fabuloso o aliado foi abatido atacar recuar os desejos do presente sua equipe destruiu uma torre o inimigo foi abatido implacável você foi abatido o inimigo tentei 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 né investi bem em cima dele não tem aquela vida ali que porra é melhorou 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 a gente tá assistindo muita esperança agora então tive uma esperancinha já mandando bala recuar entendi nossa tenho que ajudar a gente não Sua torre foi destruída. Fudeu. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Eu fui lá e só impedi a Ângela, que ela ia matar o bicho. Eu já impedi ela. Tentei fugir depois, não deu não. Tentei pular, puf, mata. O mundo é mais do que apenas coisas mundanas. É um lugar de sonhos e poesias. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Double kill! Relaxa, te dou cobertura. Psh. Dominando! Double kill! Impressionante! O dragão de infestade chegou! Está na hora do confronto final! Ripple Kill! Aced! É hora do show! O mundo é mais do que apenas coisas mundanas. É um lugar de sonhos e poesias. Está chovendo aqui, porra? Ah, por causa do dragão, sei lá. Nosso futuro é feito dos desejos do presente. Boa! Estou chegante. Estou chegante! Estou chegando! Inbassível! Invencível! Caralho, o maluco está invencível, né? Se liga! Saca só! Grava o kill! Impressionante! Sabuloso! Nosso futuro é feito dos desejos do presente. Neutralizado! Neutralizado! E porra no Pride! Não desce! Há não! Há não! Há não! Há uma 나오는! Ele meio que ajudou no final ali, tava indo mal, 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 mal. Daqui a pouco, PAU! Aí ele foi, e eu fui só carregar. Tava indo mal, mal, mal a partida assim, tava tipo, se arrastando a partida. Tipo, tava indo bem mal, a partida, pau, 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 pau. Daí, do nada o bagulho virou. Tchau, tchau.